Boa tarde, boa noite e bom dia para todo mundo. Aqui é o César. Seja bem-vindo ao Revolution Now, dia 9 de janeiro de 2020, episódio 15 de Peter Joseph. Espero que todos estejam bem. Esta é uma transcrição em português do programa original que saiu na semana passada. E o assunto de hoje é a crença não baseada em evidência e a ascensão da cultura da conspiração. Algo que mencionei em episódios anteriores, mas vamos explorar mais agora, especialmente devido à insurreição do circo de 6 de janeiro que ocorreu no edifício do Capitólio, nos Estados Unidos, em Washington. Que suspeito todos estejam cientes, causando punhados de mortes, infelizmente. Algumas das filmagens desse evento são horríveis. O evento é um caso de estudo de muitas maneiras. Não é apenas do poder da desinformação e da propaganda. Muitas vezes na forma de teoria da conspiração, de infundadas teorias da conspiração. No sentido pejorativo e idiosincrático do termo. Mas também um estudo de comportamento humano e de nossa natureza social. Algo que me interessa há muito tempo. Como o grupo pensa ou a psicologia da multidão. O que Charles Mackay chama de loucura das multidões. Ele acontece. Ele afirma em seu livro Extraordinária Desilusões Populares e a Loucura das Multidões. Como citei. Abre aspas. E no mundo das mídias sociais, que acredito que podem criar a loucura da multidão sem a necessidade da reunião física, nos deparamos com um argumento ainda mais complexo. O da censura e da liberdade de expressão. Em um movimento impressionante pelas redes sociais. Em uma atitude impressionante pelas mídias sociais. O presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Foi banido do Facebook e de seu porta-voz favorito, o Twitter. Eu fiz um episódio inteiro, aliás, sobre a liberdade de expressão, um tempo atrás. Foi o episódio em 3 de novembro. Se alguém quiser revê-lo. Mas eu gostaria de dizer que agora, todos aqueles que dizem que é censura totalitária, as mídias sociais baniram o Donald Trump, vocês estão parcialmente certos. Mas não é tão simples assim. E para todos aqueles que dizem que essas ditaduras corporativas, como as chamam, já que todas as empresas são antidemocráticas por sua própria estrutura, têm a capacidade de criar regras próprias e banir Donald Trump ou qualquer um, é sua prerrogativa. E eles podem fazer o que eles fazem. Vocês também estão corretos no quadro da realidade jurídica e estrutural que temos hoje. Mas incorretos de um padrão ético e democrático de princípio. Em outras palavras, com quase tudo em nossa sociedade polarizada, as pessoas pulam de um lado para o outro. Ou você é a favor da liberdade de expressão total, ou deve ser contra toda a liberdade de expressão. As pessoas não têm senso do intermediário. Elas não têm noção da interseção das forças sociológicas que se relacionam com a cultura, que se relacionam com a biologia e psicologia humanas. Ou que se relacionam com a relevância de uma perspectiva de ciência e de sistema. Que eu promovo. E eu também. Uma perspectiva da ciência e de sistema. O que significa que você tem que levar em consideração outros fatores que se cruzam e não se perdem no pressuposto absolutista. A maior ilusão filosófica e moral que temos como espécie, por mais complicada que seja, é a ideia que possa haver uma declaração proposicional singular para tratar um dado fenômeno. Uma coisa para tratar tudo. Como se tal visão de um mundo singular pudesse ser aplicável a todas as variações possíveis desse fenômeno. Em outras palavras, sempre haverá uma exceção a uma regra que se percebe. A uma regra percebida. É uma construção humana que algum tipo de filosofia moral ou filosofia social única terá uma aplicação universal e ponto final. E basta. É tudo muito conveniente. É um pensamento simplista. O mundo real e como a sociedade se administra especificamente para reduzir os danos não podem ser reduzidos a declarações únicas, declarações singulares. Eu acho que Donald Trump já deveria ser banido nesse momento específico. Sim, eu acho. Certamente que sim. Se você levar em conta o clima de violência que está ocorrendo e pode continuar a ocorrer nas próximas semanas enquanto os Estados Unidos se aproximam da posse do novo presidente. E a propósito, sou politicamente apático aqui. Acho que Donald Trump é um lunático que não deveria estar envolvido em nenhum tipo de gestão social a nível nenhum. Mas isso não significa que eu apoie Biden e o sistema tradicional. Então agora pessoas em fóruns falando sobre violência mais uma vez, com milícias armadas declarando publicamente que planejam ainda mais interferências e ataques com ligação clara e óbvia de anos de retórica patológica de Donald Trump não acreditar em nada além dele e as guerras contra ele. Efetivamente criando um culto à personalidade e uma subcultura de milhões de pessoas que literalmente acreditam apenas no que ele diz, rejeitando praticamente tudo o mais, com base no fato de que a sociedade e suas instituições estão agora corrompidas demais para serem confiáveis sem qualquer pensamento crítico. Não acredito que Donald Trump deva ser banido para sempre. O clima tem que dissipar primeiro. E essa é, mais uma vez, a intercessão sociológica que precisa ser levada em conta. E sim, do outro lado disso, obviamente reconheça a ladeira escorregadia de banir a fala de alguém de qualquer rede. Como já falei no passado, ditaduras corporativas de poder privado como Twitter e Facebook fazem as suas próprias regras. Na verdade, devido à grande dependência que a sociedade moderna agora tem dessas redes, elas deveriam ser consideradas de serviços públicos. Neste momento, e, francamente, completamente nacionalizadas e regulamentadas de forma democrática. Por exemplo, a decisão de banir Donald Trump deveria ter sido iniciada como uma ação executiva por parte da administração do Twitter, mas imediatamente é seguida por um corpo de funcionários sancionados publicamente que são apoiados pelos interesses públicos, desenvolvidos pelo público. E fazem um detalhado caso sobre o problema para tomar uma decisão de ordem maior. É mais fácil do que falar do que fazer. Porque o triste fato é que, devido à natureza de nossa economia, tanto governamental quanto a empresa privada, quanto particular, estão unidas em um guias básico de autopreservação. Ambas querem se autopreservar, mas pelo menos o governo, no papel, deve representar a vontade do eleitorado civil. Corporações, em total contraste, são, mais uma vez, ditaduras estruturadas e não representam democracia de forma alguma. Agora, eu poderia dizer mais sobre mudanças sociológicas de ordem mais ampla que poderiam ajudar a criar menos necessidade de qualquer tipo de gestão social. E como Jacques Fresco afirmou uma vez, uma população educada não precisa ser controlada. O que isso significa é que uma população instruída geralmente compartilha o mesmo sistema de valores e a mesma visão de mundo. E sem um sistema de valores compartilhados ou uma visão de mundo semelhante, a sociedade não tem coesão. Ela não é coesa e a torna mais sujeita a conflitos. Desde a era do iluminismo, a esperança é que o mundo desperte a função da razão, afastando-se de superstições e tradições misteriosas que não têm suporte baseado em evidências, unindo a família humana em uma direção racional comum. Nada é perfeito, mas esse é o ideal humano. Infelizmente, estamos muito longe de qualquer tipo de sistema de valores compartilhados ou objetivos sociais compartilhados no atual estado da evolução social em que nos encontramos como civilização. E os Estados Unidos, claro, são um caso de estudo em profunda polarização ideológica, alimentada fundamentalmente por uma sociedade capitalista, hiperindividualista, baseada na escassez e competição artificiais, gerando uma quantidade enorme e cáustica de desigualdade socioeconômica, que é a pré-condição mais fundamental da divisão humana em todos os níveis. No que diz respeito à liberdade de expressão propriamente dita, quero reiterar que os defensores da liberdade de expressão absoluta, aqueles que declaram que em nenhuma circunstância, legal ou não, qualquer entidade deve ser censurada em qualquer nível, o que estão fazendo, se cientes ou não, estão fazendo a suposição de autorregulação intelectual. Autorregulação intelectual. Em outras palavras, se todos falassem o que pensam em um discurso aberto pela força natural do debate, a verdade viria à tona e as pessoas alcançariam um consenso geral por meio de evidências e da razão de uma forma compartilhada e unificada. Bem, isso não é algo que veremos tão cedo, pode esquecer, o pluralismo político tem uma função dinâmica para o progresso da sociedade, obviamente, não sabemos tudo e as diferenças de opinião são extremamente importantes e esses debates ajudam a mover a sociedade para empurrar a sociedade para frente. A liberdade de expressão é um veículo para o progresso fundamental e, ainda assim, infelizmente, também tem o potencial de paralisar a sociedade quando certas ideias que não têm absolutamente nenhum mérito, nenhum fundamento baseado em evidências, são adotadas ou adotados pela maioria. E, de repente, um dia você acorda e a maioria das pessoas acreditam que a Terra é plana novamente. Por exemplo, agora temos pessoas entrando no congresso dos Estados Unidos que literalmente acreditam na conspiração QAnon. Outro exemplo, é claro, são as teocracias religiosas do mundo, completamente infundadas de que há um Deus olhando por todos nós. Mas a coesão dessas sociedades baseia-se na aceitação dessa mitologia por todos. E é um caso de estudo interessante. Na verdade, há mais estabilidade em algumas dessas sociedades, acredite ou não, que acreditam em coisas completamente infundadas, o que mostra a natureza social de tudo isso. E tudo é muito assustador quando você realmente começa a refletir nisso. De qualquer forma, para não entrar em detalhes, a liberdade de expressão é criticamente importante para o desenvolvimento social, especialmente hoje, porque as instituições, pela natureza e do tipo de sistema social em que vivemos, mais uma vez, em termos de economia e a consequente estrutura de poder criada a partir da economia, estão sempre acontecendo, combatendo tudo o que interfere com as instalações que sustentam esses estabelecimentos e sua preservação. Nossa sociedade não aceita mudanças. Ela luta contra elas. Combate-as, não só pelas zonas dogmáticas de conforto, que infelizmente parecem fazer parte da nossa natureza. As pessoas não gostam de mudanças. É assustador, mas também pela própria arquitetura da sociedade, que gravita em torno da preservação do estabelecimento institucionalizado em prol da manutenção do poder coletivo, econômico e social. Mas espero que esteja pelo menos bem claro a todos que neonazistas, pessoas que promovem o ódio, a exclusão e a violência contra indivíduos e grupos explicitamente, não tem lugar em uma sociedade que tenta ser sustentável e estável. Eu certamente entendo o debate da escorregadia-ladeira de qualquer forma de censura. Mas infelizmente a história está repleta de exemplos empíricos de culto a figuras e personalidades e organizações que literalmente operam em uma espécie de estado hipnótico delirante em massa. Elas criam isso. A psicose em massa é um fenômeno. O povo da Alemanha nazista não estava apenas olhando para o outro lado quando Hitler fez todas aquelas coisas horríveis que fez. Elas foram absorvidas por esse tipo de sistema de valores de psicose em massa simultaneamente. Qualquer pessoa que já estudou o comportamento da multidão pode ver o extremo poder e perigo da fala de um ser humano quando aceito, abraçado por uma multidão de pessoas em ilusão em massa. E esse é o contexto em que Donald Trump existe. E porque pelo menos neste momento em particular ele é uma força extremamente perigosa. Dado tudo isso, vamos voltar ao assunto do show. Mesmo que esteja relacionado ao que acabei de falar. Tem uma série de coisas que eu gostaria de abordar em relação a uma crença não baseada em evidências e a cultura da conspiração. Quero falar sobre o tipo de esquema mental ou modelo de pensamento que parece comum no pensamento paranoico e delirante. Quero abordar os fundamentos culturais e socioeconômicos de como esses modelos, crenças e sentimentos surgem. Vou abordar alguns entendimentos da biologia psicológica e comportamental no que diz respeito ao pensamento metamágico e vou falar sobre os perigos da ampla categorização quando se trata deste conceito guarda-chuva, que engloba a teoria da conspiração, como também serve como um fator de preservação do estabelecimento em muitos contextos, criando falsos limites de debate, limitando a expansão do conhecimento através do estigma e do ridículo. Também quero falar sobre a representação bruta desse fenômeno na mídia em geral e algumas das falsas análises e suposições psicológicas, que tem pouco peso científico e não servem para ajudar a resolver o problema. Agora, como a maioria deve saber, meu foco nos últimos 13 anos como uma espécie de figura pública tem sido na dinâmica relacionada aos resultados da desigualdade socioeconômica e declínio ecológico através das lentes da ciência e dos sistemas, chegando à conclusão de que não podemos ter o tipo de economia que temos se esperamos ver estabilidade social no futuro. O tratamento mais definitivo que dei é o livro The New Human Rights Movement, publicado em 2017. No entanto, o que me trouxe à luz do público, anos atrás, foi um filme espetáculo que fiz em 2007 chamado Zeitgeist, o filme. Este filme, que ainda gosto muito do ponto de vista artístico, foi infelizmente condenado como um filme de conspiração, ao invés de um filme de pensamento crítico e tratamento da mitologia social. Na época, seu lançamento teve um impacto muito forte na internet, considerado por alguns até como o filme mais assistido de todos os tempos, pelo menos naquela época. E fiquei muito surpreso ao longo dos anos ao ser contratado por universidades e até escolas de ensino médio que exibiam o filme em cursos de estudo sobre a mídia, cursos de pensamento crítico e até cursos de filosofia. E isso foi bom porque esse era o verdadeiro contexto e propósito do filme, o pensamento crítico. A primeira parte tratou da religião comparativa, que é bem direta. A segunda parte explorou os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, por meio do uso de filmagens de cerca de 30 outras produções documentais e documentários em uma espécie de montagem. E a terceira parte do filme trata da natureza da guerra, do sistema financeiro e do próprio problema do poder. O que torna o filme único é que ele tem uma narrativa bem forte, uma narrativa que na verdade é bastante gestual, por causa da impressão artística. Alguns podem se surpreender ao ouvir isso, mas só porque algo está no filme não significa que eu realmente acredite. Mas é um desafio ao pensamento crítico, mais uma vez, com o objetivo das pessoas saírem da produção com um interesse renovado em questionar o que aprenderam na sociedade e pensar por si próprias de forma crítica. nunca foi do interesse lançar o filme ao público. Eu joguei no Google Video aleatoriamente porque era originalmente uma performance, porque foi originalmente uma performance ao vivo que executei com uma grande variedade de percussão, tela dupla e tal, no centro de Nova York. Era grátis, aberto ao público e foi por seis noites. Uma experiência fascinante. E assim que chegou o Google Video, por motivos que não tenho certeza de como chamou a atenção, tornou-se hiperviral. Eu ainda trabalhava em uma agência de publicidade e negociava no mercado financeiro na época. Não tinha intenção de ser cineasta ou ativista. E para terminar a minha pequena anedota aqui, antes de explicar por que estou contando essa história, houve um período de três ou quatro meses, nunca esquecerei, onde recebi recebia um e-mail por minuto, quando o site estava no ar. Resposta inacreditável. Dezenas de milhares de e-mails. Ainda tenho alguns deles arquivados em algum lugar. Então, por que eu trouxe isso à tona? Porque eu sou o cara do Zeitgeist. E embora eu tenha me voltado rapidamente para fazer Zeitgeist Addendum sobre economia e Zeitgeist Moving Forward sobre saúde pública, Zeitgeist The Movie, o Zeitgeist 1, continuou a ter um efeito muito forte e poderoso. Eu conheci algumas pessoas super fodidas na minha vida. Muito, muito estranhas. Pessoas insanas, paranoicas, conspiratórias, que interpretam aquele filme de uma forma que eu nunca tinha pretendido. La Crème de la Crème, da paranoia. Eu conheci milhares de pessoas e conversei com elas. E o fenômeno da cultura da conspiração é essa visão de mundo conspiratória, delirante. Só cresceu com o passar dos anos. Eu tenho um conhecimento único das mentalidades por meio de toneladas e toneladas de conversas com a cultura da conspiração. Vamos agora começar a quebrar algumas dessas coisas. Em primeiro lugar, é fundamental fazer uma distinção entre a visão de um mundo conspiratória e a análise baseada em crimes reais do tipo acadêmico, como as investigações sobre a morte de John F. Kennedy ou Martin Luther King Jr., pretextos de guerras históricas, até mesmo os eventos de 11 de setembro. Eventos que são abordados por uma gama de pessoas multidisciplinares de mentalidade acadêmica e intelectualmente focadas, que não fazem julgamentos abrangentes ou conclusões grandiosas, mas fazem o possível para buscar os fatos como eles existem. Uma coisa é argumentar que John Kennedy não foi morto por um atirador solitário e apresentar a gama de evidências que sustentam esse argumento. Outra coisa é especular sobre razões pelas quais ele possa ter sido morto. Foi resultado da CIA? Lyndon Johnson queria acabar com ele. Kennedy estava tendo um caso com a esposa de outra pessoa e aquele cara foi quem o matou? Como outras pessoas disseram. É o desvio do trabalho analítico passando a inventar contextos muito distantes para serem comprovados, que polui a análise. As verdadeiras considerações sobre o crime são apenas isso, as considerações do estilo policial em oposição às suposições grandiosas e totalmente paranoicas, infundidas do campo da conspiração, como os répteis estão governando o planeta em segredo, sociedades secretas, ocultas, se reunindo para decidir o destino do mundo em Bohemian Grave, sacrificando filhos de Moloch, porque os governantes do planeta são satanistas, para pessoas que acreditam que a Terra é plana e a NASA está projetando uma imagem no hétero espacial. Bill Gates se preparando para microchipar todo mundo por meio da vacina Covid-19, clãs de pedofilia, Pizzagate no governo, conclusões absurdas de que o massacre de Sandy Hook foi encenado e todas as pessoas entrevistadas eram atores, ou QAnon, que pensa que Donald Trump é algum tipo de salvador que vai parar a rede de pedófilos, blá, 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 blá. É aqui que reside a insanidade, provavelmente propagada de maneira mais notável por pessoas como Alex Jones e David Icke. Portanto, essa separação é crítica, separação acadêmica do crime real da especulação verdadeiramente ridícula. Vou abordar os perigos disso também de um ponto de vista categórico, em termos de estigma no momento. A cultura da conspiração tem certas características. Existe um esquema ou modelo mental de pensar como a informação é filtrada por alguém poluído por esse tipo de estrutura. A primeira característica é a rejeição à crítica de qualquer tipo de narrativa dominante. A informação nem é considerada, é rejeitada inteiramente com base na fonte. Por exemplo, em minha atividade geral de mídia social discutindo recentemente a insurreição no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro, uma grande quantidade de pessoas decidiu que a Antifa foi responsável pela invasão e violência e que o pessoal de Trump estava apenas em paz o tempo todo. E então você começa a dizer, bem, olha esses artigos que realmente abordam algumas dessas pessoas, as fotos e vídeos das pessoas que invadiram o Capitólio, mostrando que elas são, na verdade, apoiadores de longa data do Trump. E a mentalidade da cultura da conspiração volta e diz, ah, eu não acredito nisso porque a fonte da informação é a mídia de massa. Se fazem associações irracionais onde a verdade de qualquer circunstância é ofuscada por algum tipo de associação nefasta que recebe maior peso do que a própria circunstância. Isso é extremamente comum. Por exemplo, muitas pessoas decidiram que Black Lives Matter não é uma organização ativista porque George Soros fez doações a ela. E por causa dessas doações, toda a comunidade Black Lives Matter e toda a sua diversidade é simplesmente uma organização fantoche dessa figura nefasta, George Soros. Eu até tive experiência em primeira mão com esse tipo de associação irracional com o próprio Alex Jones anos atrás. Provavelmente a ferramenta de propaganda mais forte em seu kit de ferramentas foi usado. Pois quando fiz a Gaisa Dendon em 2008, apresentei por um minuto um homem chamado Dido Krishnamurti, um filósofo que nasceu em um grupo bastante esotérico chamado a Sociedade Teofísica, a qual ele se afastou, ele deixou. Ele rejeitou a organização e passou a fazer filosofia de pensamento profundo, o que é bastante esclarecedor e encoraja as pessoas a ouvirem ou lerem seu trabalho. Mas isso não tinha relevância para alguém como Alex Jones, ou seus seguidores do culto da conspiração por causa das associações irracionais. Ao invés disso, ele escolheu associar Krishnamurti à Sociedade Teosófica, independentemente do relacionamento verdadeiro, e então associar a Sociedade Teosófica ao satanismo da Nova Ordem Mundial. Sim, ele disse isso. Puta merda. E então ele colocou o filme inteiro nessa associação, e então me associou ao satanismo da Nova Ordem Mundial, seja lá o que isso signifique. Você pode verificar isso, se quiser. Ouvi-lo falar sobre isso. Está no YouTube. E não importa a substância de meu uso de Krishnamurti, não importa a história da vida real de Krishnamurti, nem mesmo importa a verdadeira natureza da sociedade teosófica, como remotamente relacionada. De repente, meu filme Zagá está dando, era simplesmente sobre satanismo da Nova Ordem Mundial. Este é um distúrbio associativo fundamental encontrado na cultura da conspiração, e é extremamente prevalente quando se começa a notá-lo. Continuando. Uma terceira característica mental tem a ver com as associações categóricas e irracionais. O pensamento categórico, é claro, é comum a todos nós. Inferencialmente, de um ponto de vista reducionista, usando o processo de pensamento dedutivo para decompor as coisas em processos indutivos, para construir o contexto logicamente. Estamos constantemente categorizando as informações em nossas mentes e raciocinando em torno dessas categorias. E como uma parte médico do próprio doutor Gabor Mata, em relação a isso, abre aspas, o cérebro humano faz uma espécie de cálculo. A cada momento, seu cérebro calcula o que é importante neste ambiente e para onde devo me direcionar, o que devo fazer, o que devo prestar atenção e agir sobre. Seu cérebro calcula isso a cada segundo por toda a sua vida. O cérebro de todas as criaturas fazem isso. A palavra técnica disso é atribuição saliente. Significa, abre aspas, o que é importante para você, o que é mais importante a você em qualquer dado momento. Fecha aspas. A cultura da conspiração tende a supor que qualquer evento significativo deva ter algum tipo de elemento de segunda intenção. Essa é a categoria. Um evento significativo. Alex Jones é mais uma vez um caso de estudo. Nas últimas décadas, qualquer tipo de evento notável, algo que as pessoas ouvem no noticiário, como um tiroteio em uma escola, ou uma atentada a bomba, ou uma crise social, uma crise de saúde pública, é considerado imediatamente como tendo algum elemento de segundas intenções usados para o controle social. Não faltam pessoas que entraram em contato comigo pensando que Covid-19 é algum tipo de evento encenado, embora não haja evidências disso. E claro, mesmo a insurreição do edifício do Capitólio em 6 de janeiro, em Washington, deve ser um evento encenado. Que tipo de política ou legislação eles vão tentar propor agora por causa da Antifa? E como uma parte, há uma velha disposição psicológica que diz que eventos em grande escala fazem as pessoas se sentirem que não pode haver explicações simples, frequentemente se referindo ao assassinato de John Kennedy, mais uma vez. Se lê sobre isso o tempo todo, psicólogos de poltrona dizem algo como as pessoas simplesmente não conseguem acreditar que um simples atirador solitário trabalhando em um depósito de livros poderia matar o homem mais poderoso do mundo. Então elas inventam todas essas histórias para torná-las mais significativas. Isso é absurdo. Eu não tenho ideia de onde isso veio. Nunca conheci ninguém que realmente pensasse assim. Em vez disso, a gravidade é que quanto maior o evento nesta visão de mundo, maior o impacto social que o evento pode ter e, portanto, deve haver um grupo secreto por trás dele de alguma forma puxando as cordas. Obviamente, é possível que isso aconteça, mas tem de haver evidências para isso. E a quarta característica que vale a pena discutir é a suposição de caráter institucional. Digamos que você tenha um criminoso com histórico de furtos em lojas. O criminoso foi pego novamente sendo acusado de furto em uma loja. É intelectualmente lógico simplesmente presumir que o ladrão fez isso de novo sem avaliar qualquer evidência apenas por causa da história anterior? A avaliação do personagem? Não. Não é. Tudo deve ser considerado caso a caso. Embora o caráter do ladrão de lojas provavelmente seja levado em consideração de forma probabilística, dependendo das necessidades. E a cultura da conspiração, mais uma vez, adora fazer exatamente isso. A lógica é as instituições nos enganaram, portanto, tudo que as instituições nos dizem no futuro será uma mentira. O que, claro, é uma conclusão lógica falsa. Entendidas estas quatro características, agora você tem a maneira pela qual as coisas se desenvolvem, os mecanismos sociais e biopsicológicos. Dois são pensamentos de grupo e confirmação de preconceito. O pensamento de grupo é definido como um fenômeno psicológico que ocorre dentro de um grupo de pessoas em que o desejo de harmonia e conformidade no grupo resulta em um resultado de tomada de decisão irracional e disfuncional. Eles se juntam e acreditam na mesma coisa pela força do grupo. O viés da confirmação é a tendência de pesquisar, interpretar, favorecer e lembrar informações de uma forma que confirmem ou apoiem as crenças ou valores anteriores de alguém. Estas duas tendências psicológicas se fundem em um fenômeno perigoso nas redes sociais. As pessoas tendem a moldar suas bolhas em grupos subconscientemente, permanecendo em suas bolhas, tendo constantemente seus pontos de visas reforçados dinamicamente a propósito pela participação ativa da massa. Adicione o fato que a mídia social é projetada para ser viciante e para criar uma reação à dopamina. Você começa a ver como o pensamento de grupo e a confirmação do preconceito se tornam ainda mais reforçados por meio dessa reação à dopamina. É como uma droga que acentua o sistema de crenças. A propósito, eu não sou contra a mídia social com uma ideia. Sou totalmente contra a forma como ela é projetada atualmente. A mídia social não é um ambiente imparcial. É um amplificador do que as pessoas querem que seja amplificado. É uma espécie de vício em sua forma natural. Nisto, é complementário a isto. O fenômeno de pensamento de grupo é extremamente importante reconhecer que nós, como seres humanos, evoluímos para buscar a inclusão do grupo com o Dr. Robert Sapolsky em seu trabalho sobre nós versus eles, psicologia de grupo e outros que já falaram. Temos ligações biológicas antigas aonde, se nos sentirmos rejeitados por nosso grupo de identificação, ficamos sujeitos a nos conformar. Está embutido em nosso sistema límbico algum tipo de função evolutiva distante que, sem dúvida, não é muito útil agora. Sentimos dor quando somos rejeitados por nosso grupo de identificação, uma espécie de reflexo do sistema nervoso, como reflexo do seu joelho quando o médico dá uma marteladinha para ver se seus reflexos estão bons. Eu já disse isso em uma citação em um podcast anterior, mas vou repeti-lo aqui no contexto do neurobiologista e pesquisador Vassili Klucharev. Ele descreve abre aspas que o desvio da opinião individual do comportamento do grupo é interpretado pelo sistema nervoso como um erro comportamental ou erro de previsão de recompensa que você não vai ganhar nada que inicia o processo de mudança comportamental com base no mecanismo dopaminérgico de dopamina de aprendizado por reforço fecha aspas em outras palavras nossos próprios cérebros estão um tanto presos entre o pensamento racional e contra reações impulsivas que procuram preferir conclusões em grupo essas reações na parte inferior do cérebro nos tornam vulneráveis a vários comportamentos impensados desencadeados pela química do cérebro e além disso nos tornam suscetíveis a manipulação externa e certamente se aplica as narrativas de massa também como a perpetuação de teorias da conspiração irracionais agora como mencionei antes quando comparo questões de crimes verdadeiros como o assassinato de John Kennedy como uma teoria da conspiração criminosa histórica autêntica em contraste com teorias absurdas como QAnon é importante ver o que aconteceu em termos do que é publicamente aceitável falar e o que não é com muita frequência especialmente em artigos atuais que li recentemente sobre a cultura da conspiração eles colocam tudo junto nos mesmos artigos e eventualmente se vê começando o agregar de qualquer coisa e tudo que soe como uma conspiração de repente no mesmo parágrafo eles estão falando sobre o assassinato de John Kennedy e QAnon como se fossem equivalentes o que isso faz? isso cria uma associação estigmatizada de repente as pessoas ficarão com medo de falar sobre eventos e crimes verdadeiros que não estão de acordo com as narrativas convencionais não porque simplesmente não estão na linha mas porque não querem ser chamadas de teóricos da conspiração e vistos como QAnon tipos e terraplanistas e cultuadores de Alex Jones e além e além disso isso também foi transformado em arma se você for ao artigo da Vicpedia o movimento Zygaz da última vez que eu verifiquei um movimento baseado explicitamente na busca de mudanças socioeconômicas e sustentabilidade humana independentemente do nome algum troll foi lá entrou e acrescentou que meu primeiro filme foi o primeiro projeto que fiz mesmo que o movimento seja baseado em adendo ou pelo menos tenha sido iniciado por adendo meus filmes não são a base de nada e há um clipe de áudio de Alex Jones no filme Zeitgeist falando que ele é um dos muitos convidados do filme e eu não concordo necessariamente com muitos dos convidados em meu próprio filme porque esta não é a questão mas eles tem o nome Alex Jones no artigo como uma espécie de bolho roxo como se ele tivesse qualquer coisa a ver com o movimento Zeitgeist então alguém lendo aquele artigo encontrará aquele nome e dirá o que? isso não parece uma organização responsável eles tem associações com Alex Jones e é assim que a propaganda funciona quando se trata da cultura dogmática anti-conspiração uma espécie de intolerância intelectual se preferir tudo isso é para dizer que se você cria essa ampla categórica caixa abrangente e joga tudo na caixa que soa como uma conspiração se vai acreditar em tudo por associação e esse é um lugar intelectual terrível de se estar criando limites ao debate por meio do estigma continuando também é importante considerar a natureza do pensamento metamágico e transtorno esquizotópico de personalidade o transtorno esquizotópico de personalidade é um conjunto de características que inclui pessoas sendo antissociais e não formando laços sociais por um lado mas frequentemente e mais precisamente elas possuem crenças muito estranhas frequentemente mágicas portanto pensamento metamágico o pensamento metamágico não é apenas acreditar em coisas que não são baseadas em evidências mas as ideias são constantes consistentes com um tipo de qualidade mística mágica astrologia campos de energia não comprovados que podem mover as coisas ou crenças em anjos e deuses portanto religião teísta tudo bem argumentado como diferentes graus de pensamento metamágico é um reconhecimento geral importante relativamente que embora vejamos muitas condenações públicas e rejeição de alegações e crenças extremas como QAnon ainda vemos uma aceitação geral de formas metamágicas mais tradicionais como pessoas se amontoando em um prédio no domingo para adorar um deus invisível que não é provado bilhões de pessoas se engajam nesta coisa esquizotípica tradicional sem questionar apenas aceitando na forma de tradição é interessante como uma parte olhar para a cultura da conspiração como uma extensão disso de fato doa além na verdade se você puxar o frio desta meada pense na mão invisível de Adam Smith e na ideia de autorregulação do livre mercado foi modelado que o sistema de mercado deixado à própria sorte é completamente instável e apenas empurrará riqueza para bolsões de pessoas ricas sem qualquer tipo de equilíbrio não existe equilíbrio algum na dinâmica de mercado razão pela qual a intervenção do Estado é constante com o mecanismo de regulação e controle e no entanto existem toneladas de proponentes do livre mercado que até hoje assumem na tradição laissez-faire que a regulamentação do Estado é o problema a regulação estatal é a força inibidora e a razão pela qual as pessoas são super ricas e outras são super pobres e portanto não é a dinâmica natural do comportamento competitivo do mercado o que claro é eu considero isso também uma forma de pensamento religioso de pensamento mágico embora eu ache que a ignorância também seja relevante as pessoas simplesmente não são educadas o suficiente mas a ideia em si de que existe uma sociedade onde todos existam num estado de escassez abstraído forçados a competir por seus próprios interesses e encorajados a ganhar o máximo possível no jogo e então assumirem que de alguma forma tudo vai funcionar de alguma forma igualitária até certo ponto e todos serão alimentados e abrigados e assim por diante como os proponentes do livre mercado parecem acreditar em muitos e muitos escritos historicamente é um pensamento bem bem mágico é por isso que no meu filme Inter Reflections falo do Deus do dinheiro ou do Deus do mercado porque é basicamente isso que é autorregulação do mercado livre implica agora finalmente para concluir esse episódio vamos agora pensar sobre a causalidade cultural e socioeconômica mais ampla quando se trata da cultura da conspiração o que é necessário para produzir uma mentalidade de profunda angústia paranoia e ilusão potenciais normalmente focadas em operações secretas nas sombras por trás das cenas o que ele realmente descreve em sua estrutura em primeiro lugar ele descreve o antagonismo de grupo novamente assim como temos o antagonismo político entre partidos políticos a visão de mundo conspiratória vê o indivíduo e seus constituintes localizados como sofrendo nas mãos de outro grupo ou de alguma forma em algum lugar não é um conceito de ciência de sistemas é um conceito de grupo versus grupo não se trata da estrutura e dos resultados dessa estrutura é sobre o comportamento individual de algum grupo nefasto secreto e qual é a raiz do antagonismo de grupo na sociedade na sociedade em geral pode ser documentar que etnia racismo e outras distinções separatistas comuns são a raiz de algo mas esse não é o caso como falamos antes tudo provém de algo na verdade estamos lidando com pessoas que se sentem desfavorecidas oprimidas e exploradas por algo então elas inventam um grupo para definir isso como afirmei antes mas gostaria de afirmar novamente esta citação de Frederick Douglass abre aspas onde a justiça é negada onde a pobreza é imposta aonde prevalece a ignorância e aonde uma classe elevada sentir que a sociedade é uma conspiração organizada para oprimir roubar e degradá-las nem as pessoas nem as propriedades estarão seguras fecha aspas a frase chave aqui é onde qualquer classe é levada a sentir que a sociedade é uma conspiração organizada para oprimir roubar e degradá-las esta é a raiz central do fenômeno do pensamento paranoico delirante culturalmente se você fosse ensinado a acreditar principalmente nos Estados Unidos que você pode ter sucesso o som é americano que tudo depende de você e não há nada para inibi-lo ou pará-lo no mercado livre quando você não consegue quando você luta e não sabe por que acredita na mitologia você vai procurar as razões do porquê e se você não é educado o suficiente ou está no grupo errado de pessoas que gerou esse tipo de antagonismo de grupo nas gerações anteriores se você não souber as respostas para esses problemas começará a inventar razões e a resposta mais intuitiva e simplista que as pessoas dão é de algum grupo fazendo algo negativo contra elas tais razões inventadas ainda enquadradas de forma grupo versus grupo crescerão sofrerão mutações e uma bola de neve à medida que mais pessoas as adotarem em sua própria confusão geração após geração enquanto são vítimas das ideias de alex jones e davy dyke e outras pessoas ao mesmo tempo é fácil entender a desconfiança geral das principais instituições do mundo é uma coisa ceticamente saudável a se fazer é claro questionar as principais instituições e não tomar nada pelo valor da aparência negócios são o estado de direito o dinheiro é o deus então quando as pessoas ligam as notícias e começam a ver preconceitos elas começam a ver coisas que parecem se encaixar em uma agenda que realmente não se ajusta a seus interesses elas perdem a confiança no sistema perdem a confiança nas instituições pelo viés já que por exemplo as empresas buscam satisfazer seus anunciantes na mídia corporativa e relações governamentais são preservadas é pro estabelecimento você vê a desconfiança geral de todas as instituições e o clima de negócios que criamos como resultado geral desse clima e faz todo sentido ter uma desconfiança geral porque vivemos uma vez mais em uma sociedade competitiva que se baseia na escassez artificial forçando as pessoas a competirem entre si pela sobrevivência básica no que nada mais é do que um jogo não há nenhum reforço real para que seres humanos confiarem em qualquer coisa por causa do jogo constante que ocorre com base em interesses próprios e aí o o